Meus amores, olha o almoço de hoje, abobrinha, põe a cebola chá, arroz, cadê o arroz? Pega uma lupa aí pra vender, não deu que tá. Ó mãe, você tem que comer menos arroz, tá gordinha. Tá gordinha? Fígado, ai ai ai, fígado com abóbora hoje. Cadê o arroz? Tem feijão. Mãe? Fígado com abóbora hoje. Cadê o arroz? Só quer encher a barriga de arroz, gente. Falei pra ela. Feijão. Ó o feijão, meus amores. Bora comer, meus amores. Pensa num trem quente. Olha, o povo antigamente era doido. Boiava um negócio de segurar aqui de ferro. Aí você pega aqui e já queima logo o dedo. É, antigamente você fazia coisa boa mesmo, sabe? Boa, nem que lascasse com tudo, mas que boa que era. Antes você viu, fazendo um puxador de ferro. Quem aguenta puxar isso aqui, queima a mão toda vez, cara. Essa panela que eu comprei lá no bazar velho, assim, coisa velha antiga. E esse... Faltou a cebola. Hum, fígado cebolado. Ah, tá te começando o fígado, já? Fígado cebolado. Fígado cebolado, eu lavei a louça, passei pano no chão, organizei tudo com frio desse. No mínimo, você devia esquentar o arroz e fazer a salada e o fígado. Esquentar o feijão. Tá esquentando, meus amores, mas ela fez a salada. Boa tarde, gente. Ó, o almoço de hoje aqui, ó. Feijão, arroz, salada de tomate, fígado. Tem aqui ali. E abobrinha. Ó, que cardápio maravilhoso. Arrasei, hein? Coloca aí nos comentários se o cardápio está aprovado. Ó. Arrasei, hein? Cebola com tomate. Vem aqui botar o fígado. Prontinho. Coloca aí nos comentários se está aprovado ou não esse cardápio. O cardápio é o meu, vem mostrar. Se está aprovado ou não. Estou gaguejando. E a minha mãe está estragando a minha comida aqui, ó. Depois, pessoal, que ela tira a comida, acontece isso aí, ó. Eu faço a gostosura, fica mais gostosa. Feijão. Vai comer esse prato quente. É, faz... O quê? Tá tudo desligado? Tá. Esse feijão aí, você guardou uns feijões nas latas muito grandes, né? Meus amores, olha o meu almoço. Calada de tomate com cebola, abobrinha, fígado, tomate com cebola e feijão e arroz. Tá uma delícia. Bora comer, meus amores. Tá na hora. Almoço gostoso. No dia seguinte... Fazendo faxina. Quando eu tiro as coisas do lugar, eu limpo tudinho, até a parede. A minha faxina é assim. Gosto das coisas bem limpinhas. Fica prichada. Aí, eu encosto a geladeira no lugar. Né, gente? Minhas faxinas, tudo é assim, ó. Tudo. Aí, ó. Dei de cedo fazendo faxina. Só não gravei, porque eu não consigo gravar faxina sozinha. A gente tava ocupada. Tinha ido resolver o negócio da ração dos cachorros. Não deu ainda pra buscar. O lugar não pode encostar, não, mãe. Tá muito perto da pia. Deu aí? Não. Não pode ficar perto assim. Você acha que não? Não. E nem na parede, que esquenta. Então, vamos aí. Juntando óleo, meus amores, pra fazer sabão. Olha aqui. Já terminei de passar pano. Já organizei. Passei pano de todo canto, meus amores. Tirei as coisas do lugar. Hoje. Dei uma boa organizada. Só não gravei, porque eu não consigo gravar faxina sozinha. Meus amores, acabou a ração. Meu Deus do céu, mãe. Acabou a ração. Tô preocupado. Acabou a ração, meus amores. Só tem esse aqui. Só tem esse. E a Jenny ia comprar a ração. O carro descarregou a bateria. Meus amores. Hoje é segunda-feira. Descarregou e tá aqui carregando, ó. É, meus amores. Dia de esforço, garra e luta pra vencer. Em nome de Jesus. Cada dia vencendo e glorificando a Deus. Juninho e a Julieta. Tá aí, meu filho? E aí, meu filho. E aí, meus amores bonitos, que eles estão muito felizes, animados aqui na sombra de boa. Não são ricos, não, mas tá tranquilo. Ó, meus amores, essas flores nasceram bem aqui. Que legal, né? Elas nascem onde quer. São independentes elas. E o pé de mamão, meus amores. Comi dois mamãos daqui já. Que beleza, né? Aí, ó. Que bonito. Pronto. Hoje eu tirei o pé de limão dali. Nasceu bem ali. E plantei aqui nesse... Nesse pacote pra plantar em outro lugar. Porque não adianta deixar nascer ali, que eu tô pretendendo, se Deus quiser, fazer uma despensa, né, meus amores? E já... Já tirei as fés dos animais tudinho, ó. Pode olhar meu quintal pra vocês verem. Valentão, eu vi uma foto sua, Valentão. Você tava no meio da minha mão, assim. Bem pequenininho. Bebeziquinho, desse tamanho, assim. Como é que pode, né, meus amores? Crescer e ficar tão bonito. Então, ó. Já tirei as fés tudinho dos animais. Organizei o quintal já. Tem umas lenhas ali, meus amores, que eu vou acender um fogão a lenha, fazer um porco no tacho e queimar toda aquela lenha. Olha lá, ó. É lenha que eu vou queimar. Então, tá aí, meus amores. Bem tranquilo. Né, menino bonito e mamãe? E aí, meus amores. Olha, meus amores, o mamão macho dando flor. Diz que o mamão macho é remédio à flor dele. Pessoal, usa para remédio. Meu amor, deixa um comentário aí que tipo de remédio a gente faz com flor de mamão macho. Que tipo de remédio faz? Que eu não sei, nunca fiz remédio de flor de mamão macho. O pessoal fala que é remédio. Olha, meus amores, amarela e laranja. É de duas cores, viu? Não é uma só, não. É dois pés diferentes. Ali um pé de amarela e aqui um pé laranja. Essa flor está crescendo também, meus amores. Vou apanhar aqui para proteger a raiz. Crescendo também. Logo está grande. Igual aquela ali. Que dó aqui. Não sei como é que pode ser os cachorros. Vira tudo as coisas. Muda de lugar. Meus amores, é uma flor que eu não gosto de perder essa aqui, ó. Ela acompanhou eu minha vida toda. Eu plantava num vaso. Hoje eu plantei no chão. Ela é muito bonita. Eu pranto para todo canto, para não perder a muda. Porque se você não plantar, acaba perdendo. Tem que replantar, meus amores. Se a tua planta está num lugar que você acha que não está indo bem, replanta e coloca no outro lugar, que talvez ela goste de outro lugar. O que é, filho? Meu amor. O gás acabou de acabar. A Jane foi lá comprar. Eu estava colocando o registro no lugar, que o registro quebrou, meus amores. Quebrado, a gente estava trocando. Mas deu um trabalho para tirar, meu Jesus. A gente colocou isso aqui, ó. E foi comprar o gás. Daqui a pouco chega. E os cachorros querendo ração, porque quer. Aí o que eu fiz? Estava cozinhando mandioca para esse. Cozinhando mandioca, aí o gás acabou. Aí já tirei a mandioca aqui, meus amores. Eles adoram a mandioca. Até chegar a ração, eles vão comer mandioca. Eles adoram. Gostam bastante. Valente, Pandora. Entra na fila. Está meio quente ainda. Já esfriou. Valente. Dorinha. Cindy. Cadê o Mário? Mário, vem pegar o seu. Entra na fila. Mário. Olha o seu, filho. Olha o seu aqui. Valente, é guloso, hein, Valente? Você espera nem eu dar na sua mão, Valente. Que é isso, cara? Toma o seu aqui, pega aqui. Aí, ó. Pegou dois. Esse gosta de comer mesmo, hein? Está gostoso? O Valente disse que só engoliu. O Mário está na rua, Mário. E eu esperando para dar o C, rapaz. Que é isso, menino? De bruso na rua. Vem. Entra logo, o Valente vai catar tudo. Aí, pega aí. Toma esse. Aí, vai lá. Ei, Valente. Valente faz a festa, meus amores. Aí, Valente no chão, cara. Pega lá. Pensei assim, acabou a ração, né? A gente não está esperando o carro carregar a bateria. Vou cozinhar a mandioca para esse. Aí, já cozinhando, acabou o gás. Mas aí, eles comeram, meus amores. A mandioca cozinhou. Deu tempo de cozinhar. Tirei um pouco para nós. Tirei um pouco para nós. Está gostosa, meus amores. Já comi. No dia seguinte. Meus amores. Bom dia. Eu fiz um vídeo no canal Suelidos que brilha fazendo fogão. Fogão. Ficou muito bom o fogão. Mas, tanto mudar, né? O fogão acabou estragando tudo. Hoje é o que ele virou, né? Aí, meus amores. Eu estou planejando fazer um fogão. Fazer outro fogão a lenha de novo. Novamente. Pensa no fogão que ficou bom, meus amores. Entra lá no canal. Lá, ó. Nos vídeos da Suelidos que brilham. Fogão a lenha. Coloca o meu nome. Que daí aparece. Vocês vão ver que fogão lindo. Lindo que eu fiz. Muito bom. Bonito. Eu estou querendo fazer outro. pra fazer umas coisas gostosas, né? Torreias, um porco no tacho. Tá o Juninho, o Romeu. Que é a Julieta, né? O pessoal fala que é a Julieta. Ó, meus amores. Tem esse remédio aqui, ó. Isso é tão bom isso aqui. Um chá muito bom. Ó, menino bonito. Você tá aí, coração? Ai, coisa linda de mamãe. Ai, coisa linda de mamãe. Ai, bonitinho. Ai, bonitinho de mamãe. Cadê o bonitinho? Cadê o bonitinho? Tá lá, hein? Bonitinho, parece, hein? O valentão. Eu lembrei agora. E também quero fazer o fogão a lenha pra fazer carne defumada. A gente vai defumar um pernil de porco. Bem delicioso. Ensinar pro pessoal como faz. Uma delícia. Saborosa. Mas primeiro eu vou fazer um fogão a lenha, meus amores. Não é hoje, não. Qualquer hora dessa eu começo a fazer e vocês vão ver. Se Deus quiser. Cadê o neninho da mãe? Ô, gostoso. Niquinho. Ô, Nícola. Uhul. Cadê o bebê da mãe? Olha o tamanho do menino. Nícola. Ui. Você não olha pra frente, não, é? Olha aqui, Niquinho. Niquinho. Uhul. Olha aqui. Cadê o bebê? Olha ele aqui. Nunca já. Nunca já. Toda minha mãe tem imagem de doido. Oi. Todo mundo tomando sol aí, ó. Tem que tomar sol também, Nícola. Se os cachorros sabem viver, porque você não aprende com eles. Né, filho? Com o sol da manhã, uma vitamininha pro corpo, pra aquecer os organismos, aumentar a imunidade. Meus amores, olha que delícia, meus amores. Olha que saborosa. Panqueca, meus amores, de molho de carne. Olha a delícia que ficou, olha. Hoje é o nosso almoço. Nós acabamos de fazer uma receita no canal Sueli Lílios que Brilha. Panqueca deliciosa com molho branco. Muito gostosa, meus amores. Eu recomendo. Pensando numa delícia. Vai ter vídeo no canal Sueli Lílios que Brilha, ensinando vocês a fazer passo a passo. Bom dia, meus amores. Meus amores, preparando o almoço aqui. Que milagre. Meus amores, tomei aquele banho gostoso, coloquei a minha melhor brusa, que eu mais gosto. Tô aqui feliz gravando. Meu senhor, Paula. O dia você vai. Tem que ter um bom dia. Bom dia, meus amores. Deus abençoa o teu dia. Deus abençoa o nosso dia. Trinta anos depois. Eu sou como a águia, minha filha. Vou numa rocha mais alta e me renovo. E depois fica essa maravilha aqui, ó. Renovada. Você acha? Vou fazer cinquenta anos. Parece que tem vinte e três. Olha aí. O corpinho. Ai, meu Deus. Até a barriguinha de fora. Corpinho. Você não está tão jovem assim. Olha aí. Corpinho de quinze. É, meus amores. Vou até gravar aqui, ó. Fazer um store. Melhorou já, né? Corpinho de quinze. Vai fazer aniversário. É mesmo. Vou fazer aniversário, pessoal. Não esqueça de comprar um Númula Rica aí. Não vai ter bolo. Quem não quiser ganhar a boneca, eu vou mandar em dinheiro. Dozentos e cinquenta reais. Quem não quiser ganhar a boneca, pessoal. Obrigada, Crieus, por comprar a rifa. Estou vendendo na cidade. Minha amiga comprou. Obrigada, princesa. Se você ganhar, eu vou te dar. Se você não querer a boneca, dois centos e cinquenta reais. Se você querer a boneca, eu te entrego. Se você ganhar. Não cortei a franja. Olha aí, meus amores. Vocês acham que eu cortei a franja? Eu só arrumei. Meus amores, sabe que eu estou agradecendo a Jesus Cristo aqui, meus amores? Agradecendo mesmo, assim, de alma e coração. Agradecendo a Deus. Meu Jesus, obrigado pelo meu cabelo. Por essa unção, olha. Ó. É natural. Natural. Eu faço oração. Eu faço oração para Deus ungir minha pele, meu cabelo e minha vida. Quem não pede, minha filha, não recebe. Deus está com as mãos estendidas assim, ó. Quem se prostar diante dele e pedir, ele dá. Eu peço oração para o meu cabelo, para a minha pele, para o meu corpo, para o meu sangue. Eu peço proteção dele. Eu peço a Deus para o meu gás ser multiplicado. Dia de domingo, que a gente achou que ia acabar. Então, meus amores, você que aí que não tem costume de orar e cramar, tem um Deus que ele é maravilhoso. Ele é rico. É o mais rico e o poderoso e eterno e glorioso que ele pode te dar. Assim como eu tenho recebido o meu cabelo, a minha irmã, até a mais nova, fez luz no cabelo, porque o cabelo dela já está quase todo branco. Ficou muito lindo com luz o cabelo da minha irmã. Mas eu sou mais humilde que ela financeira. Ela tem condições de manter indo no salão e eu não tenho. Está natural, meus amores. Eu sou humilde, eu não tenho condições de estar indo no salão. Por isso eu oro e peço para Jesus ungir meu cabelo, ungir minha vida, abençoar minha vida, minha pele. Eu peço o amor dele sempre. Não frequento o salão. Mas o meu Jesus frequenta a minha casa porque eu chamo ele para entrar aqui. Mas o meu Jesus faz presença na minha vida. Ah, mas sou melhor do que outras pessoas? Eu não sou melhor do que outras pessoas. Eu sou mais carente, financeira, porque eu não tenho condições de ir no salão. E por isso eu chamo Jesus para abençoar a minha vida. Pedir a unção dele para o meu cabelo, ó. Deixar crescer. Cortei a franjinha falsa. Mas está natural. Mãe. Está natural. Eu usei química, meu cabelo não se dá com química. Começou a cair, eu cortei bem curtinho. E falei que, com Deus, vou deixar crescer natural porque eu não consigo estar indo no salão direto. Não tenho dinheiro. E outra, meu cabelo parece que não é para usar química, que quando usa começa a cair. A distrada está na rua, mãe. Diz que amado sou. Mas repara, tá? Quando você está arrumada, você vem gravar os outros. Quando a fraquece em mim. Deve ter gravado você. Parece a brincadeira. Diz que amado sou. Quando vai dar um carinho para ela, é assim, tá vendo? Mas eu não me importo, não. Estou feliz demais. Animada demais. Contente demais. E agradecida a Deus pela saúde, pela vitória, pela beleza que vem do Espírito Santo e reflete o poder de Deus na vida da gente. Ele é fiel. Ele é fiel. Fiel verdadeiro. Jesus de Nazaré. Olha aqui. Que planta bonita. Olha. Veja a beleza de Jesus em tudo. Antenas mínimas, coisa. Pega, meus amores, de presente nesta tarde, hoje. Vou fazer aniversário amanhã. Amanhã não, depois da manhã. É, estou no meio do aniversário. Dia 16 de agosto. Dia 4 de setembro. Se Deus quiser. Jesus, abençoa a minha vida. Eu pedi para Jesus já o presente que eu pedi a ele. Saúde, que ele abençoa o meu canal. Que aumenta os inscritos, visualizações. Porque eu trabalhei muito naqueles vídeos. Tem vídeos que eu trabalhei muito mesmo. Eu pedi a Deus de presente. Se ele der, eu falo para vocês. Se ele der o presente que eu pedi, eu falo para vocês. A saúde eu já recebi. Já tomei posse. Já tomei posse. Glória a Deus, aleluia. Diz que é o mar do sonho, quando vai fraquece em mim. Você está em pressão minha ou está querendo que eu vou logo? Olha lá, minha irmã, com a minha bolsa lá. Já põe a minha bicicleta na rua. Está me ajudando a sair de casa. Eu tenho que ir trabalhar, meus amores. Tem três reais de moeda aqui, ó. Comprar doce. Amores, fazer uma pergunta para as meninas. Fica aí esperando aí. Fica aí que eu vou para o banheiro fazer esse xixi. Espera aí. Vocês não saem daí. Vai esfumir a bolsa com as roupas de vender. A bicicleta que nós comprou. Minhas reais lá fora. Fica lá. Fica aí, olha. Fica cuidando aí. Meus amores, deixa um comentário aí. Se vocês vêm na hora de sair e não dão vontade de ir no banheiro, vocês vão no banheiro ou vocês vão sair assim mesmo para ir no banheiro e na casa dos outros? É ruim? Tem que ir no banheiro primeiro. A gente tem que se preparar para sair de casa. Senão a gente não vai chegar na casa dos outros. Maior sem graça pedindo para ir no banheiro, né, meus amores? Tem que ir no banheiro primeiro. No banheiro, escovar o dente. Passar um perfuminho. Tudo é elegante primeiro. Meu irmão, espera um pouquinho aí que eu tenho umas coisas a fazer aqui. Certo. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, meu loiro. Aí, meus amores, andando de bicicleta, ele dá uma repartidinha de banda assim, ó. Não fica sempre franjinha. A gente põe, mas aí ele vai para onde ele quer. Uso franjinha desde criança, meus amores. Marimbondo. Uso franjinha desde criança. Cadê a Jenny? Jenny? Você cuidou das minhas coisas que for? Já terminei lá já. Ô, Jenny, quando você sai de casa, você não vai no banheiro antes, não? Meus amores, deixa eu comentar aí se vocês preferem ir no banheiro antes que sair de casa. Se você se prepara para sair, se tem aquele ritual de sair tranquila. É, geralmente eu não vou no banheiro antes, não. Porque tem gente que demora o dia inteiro para sair. Você é indireta, meus amores? Negócio de pessoa quando fala que tem gente, eu já fico meio assim, hein? Meus amores, hoje nós vamos andar de bicicleta. Ô, Jenny, pega meu Ray-Ban lá, aquele polarizado. Tá em cima da mesa fazendo um favor? Meu amor, hoje eu vou de Ray-Ban. Vou ornar com os cachinhos dourados. Quer uns cachinhos dourados aí, meus amores? Cachinho dourado. Cachinho dourado é o cabelo. Né, meus amores? Cachinho dourado. Eu morei perto de uns pião que trabalhava do asfalto. Começou a me chamar de cachinho dourado. Aquele tempo meu cabelo estava bem com... Tinha pintado as pontas. Traz aí, Chana. Meus amores, o dia está maravilhoso. Esquentou, não está mais fazendo frio. Está uma benção, meus amores, para trabalhar. Até melhor, viu? Eu passei uma semana em casa por causa do frio. Eu não aguento o frio. Fico doente. Dá um frio no peito. Parece que dá perigoso a hipotermia. A hipotermia, né, Chana? Fala. Esse óculo aqui, meus amores, é polarizado. Eu ganhei ele lá numa ótica. Aí depois a ótica cobrou três vezes a mais no meu óculo. Cobrou esse óculo aqui três vezes, eu acho. Não sei como cobrou tão caro para fazer um óculo só de perto. Cobrou 600 reais. A minha cunhada pagou... Acho que não foi nem 400 num óculo de grau normal. Assim, um óculo bem bom. Minha cunhada pagou umas 300 e pouco. E eu paguei 600. Então, o homem me deu esse óculo e depois cobrou em dobro, parece. Se essa ótica tivesse cobrado um preço razoável de mim, um preço certo... Se tivesse cobrado um preço razoável, certo... Até hoje eu estava falando dessa ótica e arrumando gente para eles. Mas eu não vou indicar, não. Nós vamos arrancar a carça do povo por cima e depois a pessoa vai falar para mim... Que ótica careira é essa? Não vou indicar, não. Eu acho que se tivesse feito as coisas certas, né, meus amores? Feito coisas certas de gente honesta que está se preparando para morar no céu. Agora tem gente que está se preparando só para essa vida aqui. Só para essa vida aqui. Não se preocupa com a salvação, não se preocupa com nada. Só faz um mal e rouba um, engana outro, passa a perna em outro, manipula, levanta falso, destrói. Outros matam, roubam. Preparando só para morar aqui e não sabe a hora que vai embora. Porque o salário do pecado é a morte. É, meus amores? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto